Bem-vindo ao canal Solução Tutoriais. Nesta videoaula vamos aprender como bloquear pastas e arquivos no Windows 10. Assim podemos restringir o acesso a qualquer pasta ou arquivo do computador. Navegue até a pasta que você quer proteger. Você pode usar o explorador de arquivos pelo teclado Win mais E. Neste exemplo vamos bloquear a pasta trabalho que está em disco local C para que o usuário 1 não tenha acesso a ela. O usuário 1 não poderá alterar nada do seu conteúdo nem mesmo abri-la. Caso você ainda não tenha criado usuários, ou melhor, contas de usuários no computador, após terminar esta videoaula, acesse na descrição abaixo o link Como Criar Contas de Usuário e Senha no Windows 10. Tudo com segurança. Vamos ao procedimento. Clique com o botão direito do mouse sobre a pasta e no menu suspenso clique em Propriedades. Em seguida, clique na guia Segurança. Observe a seção. Para alterar permissões, clique em Editar. Nós vamos alterar as permissões de acesso para a pasta trabalho. Então, clique em Editar. Abriu-se a caixa de permissões. No campo Nomes de grupo ou de usuário, selecione Usuário 1. Caso o nome do usuário não apareça na lista, clique em Adicionar, digite o nome do usuário e clique em Verificar nomes. Pronto. Usuário verificado. Clique em OK. Note que agora, Usuário 1 aparece na lista de usuários. Clique sobre ele e no campo Permissões, clique na caixa de seleção Controle Total da coluna Negar. Aqui temos as permissões que podemos permitir ou negar para cada usuário. Note que ao marcar a permissão Controle Total da coluna Negar, todas as demais permissões foram negadas, pois a permissão Controle Total permite ou nega totalmente o acesso. Posteriormente, se quiser desbloquear esta pasta para o usuário 1, basta retornar a esta mesma tela e clicar na caixa de seleção Controle Total da coluna Permitir. Após aplicar esta alteração, o usuário 1 voltará a ter acesso à pasta Trabalho. E para você entender melhor o significado de cada uma destas permissões, eu preparei cuidadosamente esta tabela. Observe. OK. Vamos então bloquear o acesso total à pasta, clicando em Aplicar, Sim para confirmar a operação e em OK. Para sair da caixa Propriedades da pasta, clique em OK. OK. Pronto. A partir de agora, o usuário 1 não pode mais acessar esta pasta. Podemos restringir o acesso a quantos usuários quisermos através deste procedimento. Quando o usuário 1 tentar acessar a pasta Trabalho, ele receberá esta mensagem de bloqueio. E como não tem a senha do administrador, simplesmente não conseguirá acessar a pasta. OK. Aqui concluímos mais esta etapa. Obrigado e um grande abraço.